Olá pessoal, bem-vindos de volta então a mais uma aula aqui do curso de Auge em Realidade Aumentada, aqui da plataforma Engenharia BIM EAD. Bom, agora a gente vai ver mais uma forma de unificar os projetos, tá? Porque deixa eu acessar aqui novamente aqui o MyAuge. A gente também pode fazer o upload através deste formato aqui FBX, tá? O Marcelo Rosbach tem uma série de aulas muito interessantes a respeito deste formato, utilizando 3D Max, mostrando como carregar texturas, é assim, é muito interessante mesmo. Eu vou mostrar agora como é que a gente pode unificar através do Navisworks. A gente até viu o Navisworks em algumas aulas anteriores, mas agora a gente vai dar um pouquinho mais de atenção a ele. Lembrando que a gente tem o curso de Navisworks aí na plataforma Engenharia BIM EAD, tá? A gente vai lançar um novo curso de Navisworks, utilizando toda a estrutura que vocês estão vendo aqui durante estes cursos, né? Os projetos de estrutura, de instalações, o executivo. Por quê, pessoal? O Navisworks é um software de coordenação e compatibilização de projetos, tá? Ele é um software, assim, fundamental para quem deseja realmente entregar, produzir ou desenvolver projetos integrados, ou para aquela construtora aí que deseja aproveitar aí tudo aquilo que o BIM pode oferecer, né? Por quê? Aqui a gente consegue fazer a simulação 4D, fazer um levantamento aqui de quantitativos bastante precisos, através de composições, a gente consegue renderizar também. A gente consegue utilizar essa ferramenta de Clash Detective, que ela vai gerar relatórios, né? Em busca de interferências aí no nosso projeto, né? Buscando todas aquelas interferências, elementos que estão colidindo uns com os outros, né? Que não deveriam colidir, para a gente poder fazer relatórios, enfim, comunicar a toda a equipe. É um software aí fundamental, tá? De forma muito simplificada, como é que ele funciona? A gente consegue colocar todos os projetos multidisciplinares em um mesmo ambiente, tá? Para a gente poder fazer essa coordenação e compatibilização. A gente clica simplesmente aqui em o Append. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui arquivos NWC, que ele vem de... esses arquivos, eles são exportados diretamente lá do Revit, tá? Então eu vou carregar aqui o meu arquivo de estrutura e meu arquivo executivo, tá? Ó, ele já carregou. O que que eu tenho aqui, ó? A minha estrutura e o meu executivo. Vocês acham que não tem o arquivo de executivo? Porque este arquivo a gente não pode compatibilizar, porque o projeto arquitetônico não é nosso, ele é de outro escritório, né? Mas os procedimentos são os mesmos. Vocês têm três arquivos aí. São os arquivos de projeto estrutural, hidrossanitário e instalações elétricas. Então aqui, ó, eu posso vir aqui e dar um ride, por exemplo, aqui no projeto executivo, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, quero dar um append também aqui, só que agora eu tenho aqui o IFC no elétrico e no hidráulico, ok? Ele pode demorar um pouquinho mais para ler, mas nem demorou tanto assim. Tá, este daqui é o medo maior de todo projetista que vai compatibilizar projetos. É vir aqui e está tudo desalinhado. Lembra que a gente conversou quando a gente não tem uma coordenação de projetos bem feita? Que quando a gente vai coordenar, seja em qualquer programa, a gente coloca tudo no mesmo ambiente e ele sai em cada um em uma posição, certo? Isso é muito ruim, tá? Mas aqui o problema não é de coordenação. Aqui o problema, na verdade, talvez seja por alguma convenção diferente utilizada aí pela AutoQI, tá? Por quê? Os modelos, eles chegam rotacionados aqui, tá? Quando eu venho aqui e ele se transforma, ele está rotacionado a 90 graus aqui. Eu simplesmente coloco um zero aqui, tá? Isso não é problema de coordenação, ok? A gente resolve simplesmente aqui, ó, voltando para o padrão normal aqui, que é zero aqui no giro. Até porque se eu vier aqui no estrutural, vem aqui e unit sem transform, tá vendo? Ele está zerado aqui, tá? Então aqui nós temos aqui os projetos perfeitamente alinhados, tá? E como é que eu posso fazer agora para poder unificar isso daqui e mandar lá para o auge? Primeiro eu tenho que salvar, ok? Só que eu vou salvar como nwd. Quando eu salvo no Navisworks como nwd, eu salvo toda a geometria de tudo aquilo que está carregado. Vou salvar com nome qualquer aqui e está salvo como nwd, tá? Um arquivo não nomeado, ponto nwd. Venho aqui, ó, exportar como fbx. Exporto como fbx, tá? Não altero nenhuma configuração aqui também, tá? Deixo dessa forma aqui e dou um ok. Quando eu faço isso, ele vai me perguntar aqui onde eu quero salvar. Posso colocar aqui na mesma pasta, tá? Salvei, posso salvar com nome qualquer. Vou lá no auge, na plataforma web. Coloco aqui que quero salvar como fbx. Vou colocar aqui, ó, teste fbx. Vem aqui, escolho o arquivo. E agora eu vou lá em Dropbox, executivo, revisão 12, coordenação. Ó aqui meu fbx, tá vendo? Ele ficou com 13 mega, né? Então aqui, ó, vem aqui em abrir, dou o upload. Pessoal, a partir daqui o procedimento é o mesmo, tá? Vai lá no aplicativo, ou melhor, recebe o e-mail, já está avisado que o modelo foi processado, vai no aplicativo e começa ali a fazer a projeção do seu modelo, tá? E assim a gente também pode unificar o modelo através deste formato fbx, utilizando a ferramenta Navisworks.